O Azeite De novo Viu pra mim Leve a prosperidade pra sua casa A causa na justiça resolvida A eternidade caiu por terra Vem, querido Semei no reino de Deus E o amor deixa me atingir A banhar Perder o meu Descendo Mas eu cresci Desci Diminuindo Pareci Desavarecendo Aperfeiçoando A igreja A chegando Tem coisa boa Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevi Quem é o sobrevivente Tem coisa boa chegando a igreja Acontecendo Não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi Não importa o que eu sofri O que importa é que eu sofri O que importa é que eu sofri Perdendo Eu aprendi a subir Doeu Mas eu E cresci E cresci Diminuindo Desaparecendo Na minha fraqueza Tem coisa boa Tem coisa boa chegando Tem coisa boa chegando E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevi E não importa o que eu sofri Tem coisa boa Jesus está voltando Prepara a igreja Ele está as portas Sobreviver Eita glória a Deus Cadê os sobreviventes Olha pra seu irmão Diga Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama E nós também Oh coisa boa Te prepara pra dar o culto De ação de graça Bate palma e glorifica Ao rei Jesus Amém igreja Amém igreja Queridos Os irmãos que tem acompanhado Esse trabalho Há 18 anos Amém igreja Amém 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 Obrigado.